Este é o trigésimo áudio da série Reflexões sobre a Vida de Jidu Krishnamurti. No vídeo de hoje falaremos sobre vivenciando a verdadeira realidade. Portanto, se você está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no sino de notificações para não perder nenhuma postagem e deixe seu like se você está gostando desta nova série. Gratidão a todos! Reflexões sobre a Vida De Jidu Krishnamurti Narração Paulo Ribeiro Compreender o Real Na verdade, não se trata de algo complexo, embora possa ser árduo. Vem, nós não começamos com o real, com o fato, com aquilo que estamos a pensar, a fazer, a desejar. Começamos com suposições ou com ideias, os quais não são as realidades. E assim, perdemos-nos. Para podermos começar com os fatos e não com suposições, necessitamos de uma atenção muito grande. E qualquer forma de pensamento que não tenha origem no real é uma distração. É por isso que é tão importante compreendermos o que está realmente a acontecer, tanto dentro de nós como à nossa volta. Se vocês forem cristãos, as vossas visões seguem um determinado padrão. Se forem hindus, budistas, muçulmanos, seguem um padrão diferente. Vocês veem Cristo ou Krishna de acordo com o vosso conhecimento, a vossa educação. A cultura, no seio da qual cresceram, determinam as vossas visões. Quais das duas é a realidade? A visão ou a mente que foi moldada de uma certa forma? A visão é a projeção da tradição em particular que forma o fundo da mente. E esse condicionamento, não a visão que ele projeta, é a realidade, o fato. Compreender o fato é simples, mas tornou-se difícil pelo que vocês gostam e pelo que vocês não gostam. Pela vossa condenação do fato, pelas opiniões e julgamentos que fazem do fato. Estar liberto dessas diversas formas de avaliação é compreender o real, é compreender o que é. A tradução dos fatos impede o ver Uma mente que emite uma opinião acerca de um fato é uma mente estreita, limitada e destrutiva. Vocês podem traduzir o fato de um modo e eu de outro. A tradução do fato é uma maldição que nos impede de ver o fato real e de fazer algo acerca dele. Quando vocês e eu discutimos as nossas opiniões a respeito do fato, nada é feito acerca do fato. Podem talvez acrescentar algo mais ao fato. Ver mais tonalidades e implicações. Ver mais significado no fato. E eu posso ver menos significado no fato. Mas o fato não pode ser interpretado. Eu não posso oferecer uma opinião acerca do fato. É assim. E é muito difícil para uma mente aceitar o fato. Estamos sempre a traduzir, estamos sempre a atribuir-lhes significados diferentes, de acordo com os nossos preconceitos, condicionamentos, esperanças, medos e tudo o resto. Se vocês e eu pudermos vermos o fato sem darmos opinião, sem interpretarmos, sem darmos significados, então o fato torna-se muito mais vivo. Não mais vivo. O fato está simplesmente lá. Nada mais importa. Então, o fato tem sua própria energia, que nos leva na direção certa. Existe apenas um fato. A impermanência. Estamos a tentar descobrir se existe ou não um estado permanente. Não aquilo que gostaríamos que fosse, mas o fato real, a verdade da questão. Tudo o que nos diz respeito interior e exteriormente, os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é transitório, num estado de fluir constante. Ao estar consciente disso, a mente anseia pela permanência, por um perpétuo estado de paz, de amor, de bondade. Uma segurança que não possa ser destruída nem pelo tempo, nem pelos acontecimentos. E assim, ela cria a alma, o átima e as visões de um paraíso permanente. Só existe um fato. A impermanência. Desejar ardentemente o incognicível Vocês querem que eu vos diga o que é a realidade? Será que podemos colocar por palavras o que é indescritível? Será que se pode medir o incomensurável? Pode apanhar-se o vento na vossa mão? Se o fizermos, será que se trata de vento? Se medirem o que é incomensurável, será isso o real? Se o formularem, será isso o real? Certamente não. Pois a partir do momento em que descrevemos algo que não pode ser descrito, esse algo deixa de ser real. A partir do momento em que traduzimos o incognicível para o cognicível, ele deixa de ser o incognicível. E, no entanto, é isso que nós desejamos ardentemente. Estamos sempre a querer saber, porque então seremos capazes de continuar. Então seremos capazes, pensamos nós, de agarrar a felicidade maior, a permanência. Queremos saber por que não somos felizes, porque nos esforçamos desgraçadamente, porque estamos desgastados, degradados. Não obstantes, em vez de percebermos o simples fato que estamos degradados, que estamos embotados, exaustos, queremos afastar-nos do que é conhecido e procuramos o desconhecido, o que, mais uma vez, se transforma no conhecido. E, por isso, nunca conseguimos encontrar o real. Será o sofrimento apenas uma palavra ou uma realidade? Se é uma realidade e não apenas uma palavra, então a palavra não tem qualquer significado no agora. Então existe apenas o sentimento de dor intensa. Em relação a quê? Em relação a uma imagem, a uma experiência, a algo que vocês têm ou não. Se o têm, chamam-lhe prazer. Se não o têm, é dor. Assim, a dor, a tristeza surgem em relação a algo. Será esse algo mera verbalização? Ou será uma realidade? Da mesma forma que o medo não existe por si mesmo, mas em relação a algo. Há um indivíduo. Há um acidente. Há um sentimento. Agora vocês estão completamente conscientes do sofrimento. Será esse sofrimento separado de vós e, portanto, vocês são apenas o observador que percepciona o sofrimento? Ou será que vocês são esse sofrimento? Vocês e o nada são uma coisa só. Vocês não são nada. Podem ter o vosso nome e o vosso título, os vossos bens e a vossa conta bancária. Podem ter e ser famosos, mas apesar de todas essas defesas, vocês não são nada. Podem estar completamente inconscientes deste nada ser. Ou podem simplesmente não querer estar conscientes dele. Mas ele está lá. Façam vocês o que fizerem para evitar. Podem tentar escapar-lhe de diversas maneiras. Através da violência pessoal ou coletiva. Da veneração individual ou coletiva. Do conhecimento ou da diversão. Mas, quer vocês estejam adormecidos, quer estejam despertos, ele está sempre lá. Vocês podem chegar à vossa relação com este nada ser. E com o medo que ele provoca se estiverem conscientes das fugas de um modo que não inclui a escolha. Vocês não estão relacionados com ele, com uma entidade separada, individual. Vocês não são o observador que observa. Sem vocês, o pensador, o observador não existe. Vocês e o nada ser são um só. Vocês e o nada ser são um fenômeno conjunto. Não dois processos separados. Se vocês, o pensador, o receiam e se aproximam dele como algo contrário e oposto a vós, então qualquer ação que tome em relação a ele conduzirá inevitavelmente à ilusão e, dessa forma, a mais conflito e sofrimento. Quando tem lugar a descoberta, a experimentação desse nada ser como sendo vós mesmos, então o medo, que só existe quando o pensador está separado dos seus pensamentos e, portanto, tenta estabelecer uma relação com eles, logo, este medo desaparece por completo. De que forma podemos acabar com o medo? Estamos a discutir algo que exige a vossa atenção. Não a vossa concordância ou discordância. Estamos a olhar para a vida com o maior rigor, com clareza. Não de acordo com o vosso sentimento, o vosso agrado, com o que gostam ou não gostam. Foi aquilo de que nós gostamos e de que não gostamos que criou todo este sofrimento. Tudo o que estamos a dizer é o seguinte, como podemos terminar com o sofrimento? Este é um dos nossos grandes sofrimentos. Porque se um ser humano não for capaz de acabar com o sofrimento, viverá eternamente na escuridão. Eternamente não no sentido cristão, mas no sentido comum. Para mim, enquanto ser humano, tende a haver uma saída que não passe pela esperança no futuro. Será que eu posso, como ser humano, acabar totalmente com o sofrimento, e não apenas com alguns pedaços dele? É provável que vocês nunca se tenham colocado essa questão. E talvez não o tenham feito porque não sabem como resolvê-la. Mas se colocarem essa questão com toda a seriedade, não com a intenção de descobrirem como acabar com o medo, mas com a intenção de descobrirem a sua natureza e a sua estrutura, No momento em que o descobrirem, o próprio medo tem o seu fim. Não precisam de fazer nada para que isso aconteça. Quando estamos conscientes dele e entramos em contato direto com ele, o observador é o observado. Não existe diferença entre o observador e a coisa observada. Quando o medo é observado sem que haja o observador, existe ação. Mas não a ação do observador a atuar sobre o medo. Este foi o trigésimo áudio da série Reflexões sobre a vida de Jidu Krishnamurti. Na próxima semana falaremos sobre o observador é a coisa observada. Portanto, se você está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no sino de notificações para não perder nenhuma postagem e deixe seu like se você está gostando desta nova série. Gratidão a todos e até um próximo vídeo. Música Música